Esse sorriso de quem sabe o que fazer Esse sorriso que me mostra E me faz perceber que já não é mais criança Esse sorriso que confunde o meu olhar Esse sorriso que me faz querer sonhar E me lembrar que a vida não acabou Veja o sol nascer, eu virei com você Nunca pense que está sozinha O dia ainda é seu Não espera acabar Pra lembrar que só se vive uma vez E aí Vamos lá.